Para inserir e editar fórmulas, clique em Exibir, Parra de Fórmulas. Selecione a célula ou intervalo de células onde a fórmula será inserida. Clique em Assistente de Funções. O Assistente de Funções possui duas abas, funções que é usada para criar fórmulas e estrutura que é usada para verificar a construção da fórmula. A criação de fórmulas é feita utilizando operadores numéricos. Para a soma entre valores existentes em células, usa-se o símbolo SOMA. Para somar uma sequência direta de células, usa-se o sinal dois pontos, entre a primeira e a última célula da sequência. Aqui no caso, B2 e B6. Para a subtração, selecione a célula, vá na barra de formas, escreva igual, selecione a primeira célula a ser subtraída, coloque o sinal de menos, e agora a segunda célula a ser subtraída. Para a multiplicação, faça da mesma forma, porém, substituindo o sinal de subtração pelo sinal de multiplicação. Da mesma forma também na divisão, apenas aplicando o sinal da divisão no lugar do outro operador matemático. Para inserir uma função na planilha, selecione a célula onde será colocada a função. Clique no menu Inserir, Função, ou pressione CTRL F2. Selecione uma categoria de função na caixa de categorias. Selecione o nome da função, no nosso caso, a função média. Em seguida, informe as células para o cálculo da média e clique OK. Aí está o resultado. Para retornar um valor máximo entre uma lista de valores numéricos de células, selecione uma célula que será o resultado, clique em Inserir, Função, escolha a função Máximo, e em seguida informe as células para comparação e clique em OK. Para o valor mínimo, faça o mesmo procedimento, porém utilize agora a função Máximo. Para preencher uma célula com a data e a hora de acordo com o relógio interno do computador, clique em Inserir, Função, e escolha a função Agora, e clique em OK. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto